Eu andrei vestido e armado, com as armas de São Jorge. São Jorge, o rei por nós. Isto é um trabalho simples. Mais cobras, mais ganhos. Carido pessoal, só preciso de uma ajuda para pagar. Mas a minha família não tem nada a ver com isto, foi um erro do banco. Eu vou pagar. A vida inteira volta que temos para o Brasil. Achas mesmo que vamos? É que não vais viver comigo? Só não temos cá e mortos, Jorge. A próxima visita que vai ter vai ser dos meus colegas. E a partir daí eu não posso fazer mais nada. Vai lá, mas é o que é que vais fazer à vida. Que aquilo da fábrica já não pega e daqui não vinha mais. Peço desculpa pelo atraso, mas tem sido muito complicado. desperdiço 이제i são f sindicato e morrer, por causa de não nessas violências filmamericas? Por causa de não sabe dizer que agora é usar a faculdade. Menino região região de Done Dieếtnã! A partir da Acredia clientela da Carteiragem tá parecendo com isso, eu quero dormir e pensar, eu quero dormir e pensar de não ouro.